Há uma segunda fonte que pode confirmar a alegada pressão exercida por Donald Trump sobre o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar o filho do rival político Joe Biden. A informação foi avançada pelo advogado Mark Zaid, que representa também o agente dos serviços secretos que fez as revelações iniciais. Zaid precisou que esta segunda fonte anónima também trabalha para os serviços secretos norte-americanos e tem informações em primeira mão. Uma segunda testemunha poderá fortalecer o caso dos democratas que lançaram o processo de destituição contra o presidente dos Estados Unidos. Trump defende estar na obrigação de examinar toda a corrupção possível ou provável para justificar os pedidos feitos à Ucrânia e também à China para investigarem as atividades de Joe Biden e do filho Hunter nos dois países.